Oi gente bonita, aqui é a Gassamã e no vídeo de hoje eu vou ensinar mais algumas técnicas de tingimento de perucas. Se você perder o último vídeo, eu vou deixar bem aqui e na caixa de descrição pra você ver. Neste vídeo você vai ver como escurecer as raízes, dicas pra deixar a peruca mais natural e rainbow hair. Vamos revolucionar tingimento fácil! Pro tutorial de hoje você vai precisar de um wig stand, não precisa nada chique, que você pode inclusive fazer um em casa, se vocês quiserem que eu mostre como que eu fiz isso daqui, só deixar nos comentários. E vai precisar de canetas permanentes. A melhor marca e uma das mais famosas é a Sharpie, mas você não precisa necessariamente ter uma Sharpie. Você pode ter qualquer outra marca similar. Eu gosto muito da Infinity porque ela tem assim, infinitas cores e é muito, muito, muito mais barata. Algumas pessoas tiveram dificuldade no último tutorial porque as perucas vieram da China, então eu comprei a peruca mais barata que eu já vi pra poder testar pra vocês. Ela acabou de chegar, eu não conheço, não tenho ideia de que fio que seja. Não é porque a sua peruca tem um fio macio, um fio bonito, que ela é boa, tá? Essa peruca aqui, ela não é boa. E ela não é boa porque a construção da peruca é um lixo, né? Obviamente dá pra ver que ela quase não tem cabelo. Ó, ela tem uma track aqui, uma track aqui, outra, outra, e aí chegou o topo da cabeça. Algumas pessoas falam assim, ai, mas a minha peruca tem a franja tão densa, tem tanto cabelo na franja. É, gente, olha só, não é porque tem bastante cabelo na franja que a sua peruca vai ser boa, tá? Mas mesmo assim, dá pra gente fazer com ela também, ok? Vamos fazer. Antes de começar, teste sempre a cor que você quer fazer numa parte escondida da peruca. Eu sugiro que seja atrás. Muitas vezes, uma cor já parece clara, mas é suficiente pra dar o banho de brilho na sua peruca. Mas o que é isso de banho de brilho H? Sabe essas perucas com um brilho um pouco azulado? Ou seja, essa técnica serve pra mudar um pouquinho a cor ou escurecer um ou dois tons. Outra técnica pra deixar a peruca bem mais natural é esconder as partes carecas da touca. Ou seja, pintar as partes em que a touca apareceria. Isto é essencial quando você vai dividir a peruca. Eu tenho um tutorial de como dividir a peruca aqui nesse vídeo. Esta foi a técnica que eu usei no SOS Perucas do Tidus de Final Fantasy. Pinte as raízes de preto ou escureça da cor que você quiser. Atenção para a dica importante. Você precisa manter a pressão nas raízes da peruca e com a mão mais leve pintar os fios. Assim você garante o efeito ombre. E finalmente a técnica de Rainbow Hair. Você já deve ter notado um padrão por aqui. Esta técnica é uma combinação de todas as outras que eu acabei de ensinar. A única diferença são as cores. As técnicas mostradas nesse vídeo são bem fáceis pra ajudar os cosplayers iniciantes. Se você tiver qualquer dúvida, antes de fazer na sua peruca, é só deixar nos comentários que eu respondo todas as dúvidas, todas as perguntas, tudo. Ah, e a Gazzama, por que você não fez nas pontas? Bom gente, esta peruca vai virar uma outra peruca que eu vou mostrar em outro tutorial. Mas aí é outro vídeo. E aqui vai a dica mais importante se você quer fazer uma peruca de cores pastéis. Manera a pressão na sua mão. Mantenha a caneta bem leve e vá pintando de maneira aleatória. Eu também tenho outro tutorial de como fazer mechas largas em perucas. O vídeo da playlist está lá na caixa da descrição. E se você quiser fazer tranças como as asiáticas, lembre sempre de folgar um pouco depois. Então é isso aí galera, está aprovadíssimo e eu espero que vocês testem em casa também. Se você fizer esse projeto em casa, eu quero ver. Então manda foto pra mim da peruca antes e da peruca depois que eu posto aqui no vídeo. Essas foram as pessoas que mandaram fotos pra mim. Esta é a Ariana Barbosa e a sua peruca. Ela mudou de uma franja normal pra uma franja de lado. Quem olha assim parece até que é lace wig, mas não. Ela seguiu o nosso outro tutorial. E essa é a peruca da Ana Cristina, que pintou tanto de rosa quanto de azul. Eu quero mandar um beijo especialmente pra vocês. E tchau tchau, até o próximo vídeo. Se você ainda não curtiu o vídeo, pelo amor de Deus, dá uma curtida e se inscreve no canal. Tchau tchau. Esse é um vídeo que não foi patrocinado. Por isso eu gastei o meu dinheirinho pra poder testar esse tipo de coisa pra você. Se você achar que eu fiz legal ou que vai ajudar alguém, compartilha esse vídeo no seu Facebook. Vai me ajudar muito. Não!